Muito bem, está pintando nesse momento um dos mais importantes eventos do agronegócio regional. Acaba de acontecer aqui na sede do Sindicato Rural a primeira reunião preparatória da Sexta Roda de Agronegócios de Pioí, que é uma promoção do Sindicato Rural em parceria com o SEBRAE. Eu estou aqui com o presidente Juninho Tomé. Tudo bem, Juninho? Tudo bem, Luciano. E com o consultor do SEBRAE, que representa o SEBRAE nessa rodada de agronegócio, que é o Thales Marden. Tudo bem, Thales? Tudo bem. Juninho, o pessoal já começou embalado, né? É, Luciano, a Roda de Agronegócio é um evento que vem dando certo aos longos anos. Esse ano não vai ser diferente. Já pedimos para as empresas participantes, seus representantes, para pensar positivo e pensar grande, como deve ser todo o evento. Pois é, a Roda de Agronegócio de Pioí já se tornou um evento reconhecido regionalmente e nós tivemos aqui hoje a presença de umas 20 empresas, considerando que é a primeira reunião, né, Thales? Qual é a sua expectativa? A expectativa é que esse ano a Roda seja melhor, maior do que foi no ano passado. Primeiro, questões de qualidade, tamanho, organização, né? Já foi um sucesso no ano passado. A expectativa nossa é um envolvimento maior de mais empresários, de um volume de negociação maior, quer dizer, mais resultados para a região, para o município. Pois é, e parece, Juninho, que pela disposição e pela disponibilidade dos agentes de crédito, também dinheiro não vai faltar, né? Não, realmente não vai faltar, convidamos as instituições de crédito de Pioí. E já tivemos duas presentes e mais a garantia de mais uma, né? Mais duas. Mais duas. Tivemos o Banco do Brasil e a Crédio Alto e tivemos a garantia da Crédio For e do Bradesco. Quer dizer, já tem quatro agentes de crédito garantindo a sua presença na Roda, o que garante a viabilização de bons negócios e a presença de aproximadamente, contando só hoje, pelo menos 20 empresas de grande porte, né? Isso. Mas tem mais empresas que vão participar, empresas da região, de outros ramos de atividade, que estão ligadas na área de agronegócio, não puderam estar presentes, de outros municípios, talvez até mais distantes, mas que também vão estar presentes na Roda de Agronegócio. Pois é, e a data ficou estabelecida, conta aí, Juninho. A data ficou estabelecida na 8, quinta-feira, 9, sexta-feira e dia 10, sexta-feira de maio. Vamos repetir aqui, enquanto ele... E para o sábado, a partir das 16h30, leilão de elite de gado leiteiro. Repete a data, repete aí, Marder. Dia 8, 9 e 10 de maio, quinta, sexta e sábado e dia 10, dia 9, nós estamos programando agenda de relacionamentos, empresas demandantes, empresas ofertantes, uma oportunidade que o município tem, que os empresários têm de fazer negócio com grandes empresas que estão na região, inclusive se a gente tiver a possibilidade de trazer de outros estados também. Pois é, a agenda de relacionamento é uma novidade que o Sebrae está trazendo para esse ano. Basicamente, ao que me parece, pelo que você explicou, é colocar vendedores e compradores na mesa de negociação, cada um se conhecendo, é isso? É colocar grandes demandantes, empresas que têm a possibilidade de comprar em quantidade, um volume significativo e ofertantes, ofertantes na região, que estão na região, que têm o produto, mas que nunca tiveram oportunidade de ir lá na empresa e oferecer o produto dela. E eu acho que é o momento que ela tem para poder negociar com quem está comprando. Muito bem. Juninho, o leilão ficou marcado para que dia? É o encerramento, né? É, após o encerramento da Rádio Agnegócio, a partir das 16h30 do sábado, 10h, vai haver o grande leilão no Taterçal em Ocarvalho, com financiamento do Banco do Brasil, leilão elite de gado leiteiro. Pois é, então pelo que você está vendo, por ser o primeiro encontro de empresários, os dirigentes, os promotores do evento, agentes financeiros, está tudo caminhando maravilhosamente bem e parece que Pioí realmente vai produzir, mais uma vez, um dos grandes eventos do agronegócio regional. Então fica aqui a palavra de cada um deles, convidando você que é produtor rural, você que é empresário do agronegócio, para vir participar aqui. Sua palavra, Marli. É, o sucesso do evento depende, depende exclusivamente, eu acho que depende de uma boa parte de quem está organizado, mas de quem está participando, de quem vem para poder participar e contribuir. Nós contamos com a participação de todo mundo aqui em Pioí e região. Jonim, o seu convite em nome do Sindicato Rural para os produtores e para os empresários. Em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Luciano, o Pioí na TV, que foi convidado, está aqui participando, abriu o Pioí na TV, deu essa oportunidade de estar mostrando a nossa roda de agronegócio, o nosso leilão. E gostaria de convidar as pessoas, os produtores e fazer o que eu disse no início, pensar positivo, pensar grande, porque é assim que deve ser, é assim que somos nós do agronegócio. Acho que o agronegócio é que tem feito esse país grande e vamos pensar sempre grande. Obrigado. Muito bem, então é isso aí. Pioí na TV começou acompanhando, vai acompanhar durante todo o processo de organização e vai estar presente lá com uma edição especial como foi no ano passado. E está começando muito bem e com certeza vai terminar muito bem. Um abraço, obrigado e até daqui a pouco. E vamos falar agora de Solução Car. Solução Car é hoje uma das mais importantes empresas de Pioí na área de financiamento e seguros. É a empresa do meu amigo Paulo Henrique Soares, o Paulinho da Solução. E se você está em busca daquele plano ideal para financiar ou para segurar o seu carro, a sua moto, o seu patrimônio, com parcelas que cabem dentro do seu bolsinho, é só falar com o Paulinho. Solução Car representa na região de Pioí, sem intermediários, as maiores financeiras e seguradoras do país. A Itaú Cred, a BV Financeira, o Banco Pan-Americano, a BB Financeira, a BMG, entre outras marcas de primeiríssima linha. Portanto, se o seu problema é financiamento ou seguro, a melhor solução está em Solução Car. Olha aí o recadinho. Solução Car. Soluções em financiamento de carros, motos, ônibus e caminhões. Empréstimos para aposentados, pensionistas e funcionários públicos com as menores taxas do mercado. Rapidez e a garantia das melhores financeiras do Brasil. Solução Car. Sempre pensando no cliente em primeiro lugar. Rua Grijalva Soares Terra, número 59. Telefone 3371-5116.